Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Ô minha Mariazinha, não chora minha linda, você vai ficar boa, tá demorando, mas você já já vai ficar boazinha. Hoje tá tão frio e a mamãe comprou pra você um kit super legal de bebezinha. Vem ver o kit que a mamãe comprou, também tá na hora do seu remedinho. Olha aqui Mariazinha, tá na hora de você tomar o seu remedinho, não chora minha princesa. A mamãe vai te dar o remedinho, porque está na hora e você está com febrinha. Abre a boquinha pra mamãe pingar o remédio. Ah mamãe, é ruim mamãe, é ruim, mas faz bem pra você. Ah, sujou um pouquinho a sua roupinha Mariazinha, mas não tem problema, olha. Levanta que a mamãe vai colocar em você um enxovão novo de bebezinha. Vem cá princesa fofa da mamãe, tá bom mamãe? Vamos vestir. Mamãe, essa noite eu tive tanta toxinha. Eu sei Mariazinha, mas você já vai melhorar. Ah mamãe, eu tô sempre doido. Ah, poxa minha Mariazinha, mas aqui na nossa casa você vai melhorar. Com as suas irmãs brincando com você, cuidando de você. Tá bom mamãe. Olha aqui quem a mamãe comprou pra você. Ai, que lindo né mamãe? É lindo sim Mariazinha. A mamãe vai mostrar pras crianças tudo que veio aqui. Olha que fofura esse kitzinho, olha. É todo rosinha, branco, verde. É lindo. Tem vários bichinhos aqui. Tem um lacinho aqui que eu vou tirar esse lacinho. Pra gente abrir e ver o que vem nesse kit. Porque aqui tá muito frio. Na casa de vocês tá frio, amiguinhos? Ah, eu acho que tá, hein? Vocês gostam de vídeo de bonecas? Quem gosta, deixa seu like aqui pra gente saber se você gostou desse tipo de vídeo. E fazer outros vídeos iguais e super legais assim como esse. Vamos ver o que veio aqui Mariazinha. Olha que fofinho. É uma luvinha. Tão bonitinha. Tem uma corujinha. Outra corujinha. Um elefante. Ah, muito fofinha. Essa aqui é a primeira parte da luvinha de uma mãozinha. E deixa eu ver o que tem aqui. Ah, um gorrinho lindo. Minha Mariazinha vai ficar muito fofa. Olha só, gente. Aqui tem uma girafinha. Não, eu acho que é um cavalinho, né? Um passarinho. Outra coruja. Um elefante muito lindo. Esse elefante verde e rosa foi o que eu achei mais bonitinho. Ah, sim. Aqui tem a girafinha. Olha, essa é a girafinha. E esse aqui é o cavalinho. Adorei esse aqui. Vamos ver o que tem mais, Mariazinha. Eu tô com fio, mamãe. Eu sei, minha linda. Porque você tá com febrinha. Ah, olha esse sapatinho. Que coisinha mais linda. É um pouquinho grande, Mariazinha. Mas você vai ficar bem quentinha com ele. Eu achei, mamãe, que eu vou ficar bem quentinha. Se você comprou pra mim, né? Isso, Mariazinha. A Mariazinha chegou aqui em casa há pouco tempo, crianças. Ah, o outro parzinho da luvinha. Olha só. Agora tem aqui as duas luvinhas. A mão da Mariazinha é bem pequenininha. Mas vai ficar bem quentinha com essas luvinhas. E aqui é o outro parzinho do pé. Ai, que coisa mais linda. É grandinho porque são pra bebês de verdade. Mas eu vou colocar na minha Mariazinha e vai ficar lindo. E tem também aqui uma chupetinha, Mariazinha. Você conhece chupeta? Eu conheço, mas eu já não gosto de biquinho. Você não gosta de chupar biquinho pra dormir? Não, mamãe, eu não gosto não. Eu gosto de dormir cheio e biquinho. Ah, então tá bom. Então esse biquinho aqui eu vou dar pra suas irmãs, pode? Claro, mamãe. Dá pra minhas irmãs que estão pichijando de um biquinho pra mimir. Eu gosto de mimir cheio e biquinho. Então tá bom. Então deixa a mamãe colocar em você aqui o que a mamãe comprou. Ah, amiguinhos, quem aí de casa também não gosta de biquinho? Tem criança que também não chupa chupeta. Você sabia, minha linda? Eu sei, mamãe. Eu sou uma criança também que não chupa chupeta. É sim, você é uma criança de verdade. Nenenzinho da mamãe, igual a Amandinha fala, que não chupa chupeta, né? Ixi, mamãe. Olha como ficou gracinha. Tá grande, mas ficou super bonitinho. Deixa a mamãe colocar outra. A mamãe ajeita aqui. Tá bom, mamãe. E aí eu vou dormir quentinha e a febrinha vai passar, né? Vai, Mariazinha. A febrinha vai passar. E você vai ficar uma princesa linda. Olha só que coisa mais linda que ficou minha princesa com esses sapatinhos grandes. Deixa a mamãe colocar o gorrinho em você, Mariazinha. Olha só o seu gorrinho. O gorrinho acho que vai ficar quase certinho. Olha que lindo que ficou, Mariazinha. A mamãe vai virar essa parte aqui pra cima. Tá bom, mamãe. Acho que é bom que esquenta minhas joelhinhas. Tô sentindo minhas joelhinhas quentinhas. Isso, é pra esquentar a cabecinha e as orelhinhas também, Mariazinha. Olha que lindo, meu Deus. Agora falta só colocar as luvinhas, tá bom? Tá bom, mamãe. Vem cá, Mariazinha. Vou colocar aqui na sua mãozinha. Uma luvinha pro neném dormir com a mãozinha quente. Olha como a luvinha ficou grande na Mariazinha. Mas eu tô gostando, mamãe, porque minha mãozinha tá quentinha. Isso. É assim mesmo. Tem que ficar com a mãozinha quentinha. Olha que linda. Olha que princesa que ficou a minha Mariazinha com esse kit de gorro, luvinhas e sapatinhos. O biquinho ela não gostou, porque ela disse que não chupa biquinho pra dormir. É isso, mamãe. Agora eu tô muito cansadinha. Você pode me botar de volta no meu bercinho? É claro, Mariazinha. Vamos voltar pro bercinho. Vem, princesa da mamãe. Ai, mamãe. Que choro bom que eu vou tirar agora. Isso. Ai, como é bom mimir numa casa que tem uma manjinha muito boa pra cuidar da gente. Ai, eu adoro ter mamãe. Eu adoro ter minhas irmãs. Eu adoro ter papai. Eu só não adoro ter a pima metida, que eu já tô sabendo que tem uma pima metida. Nem que anja. Mas, ei, você aí. Não vai rapando o fã do nosso vídeo sem dar like, não. Tem que dar like aqui, tá? Um beijo pra você, que anja. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho.